Rolou né, rolou nessa madrugada e agora pela manhã também pude acompanhar aí o trabalho do PVC conversando com o Daí Helma, a gente vai repercutir aqui no Bom Dia Fox e olha aí ó, sequência do Grêmio nessa fase de grupos, Grêmio terá pela frente o Rosário Central, depois tem o Libertar e a Universidade Católica, ou seja, Grêmio não vai ter essa situação Paulo Lima, de três jogos em casa, olha aí ó, fica aliás, alterna, o dele ficou intercalado ó, jogo dentro e fora, fora dentro, fora dentro, fora dentro, olha lá. E ainda teve a vantagem né, de não ter que jogar lá em cima na Colombo né, e vai fechar em Porto Alegre, com a Universidade Católica, tem tudo pra avançar em primeiro nesse grupo aí o Grêmio. Ah, eu tô com você né, Sérgio Calheiros, eu acho que pela, o Grêmio hoje com a permanência do Renato, pelas conquistas recentes do Porta Lupe né, e pela manutenção de, né, total, praticamente toda a parte do elenco né, o Everton sendo mantido, trazendo o Tardelli. Luan recuperado. O Tardelli podendo, deve ser uma pessoa, um atacante de frente lá, já que o Jael foi embora, o Grêmio tem qualidade, tem personalidade, tem uma marca registrada de campeão né, e isso é importantíssimo na Libertadores na América, e com um cara como o Renato Gaúcho, que traz ali ó, na rede a curta a moçada. Acho que o Renato inclusive, é, caminha pra cada vez mais ser um técnico diferente dos padrões que a gente vê aí, nessa coisa toda que ele fala né, de, é, muito engessado, né, enfim, me agrada muito o trabalho do Renato. No campo, com a bola nos pés, sempre foi fora de série, e acho que agora no banco de reservas, cada vez mais se ganha status de técnico de ponta no nosso futebol. Ô Paulo, mas esse, esse grupo do Grêmio aí, ele é encadidinho viu, porque embora não esteja, é, numa boa fase, o Rosário Central décimo sétimo, vive uma crise, diretor sendo ameaçado, Edgardo Balsa foi embora, é, só que é o Rosário Central né, o Jirinho de Arruíto, Universidade Católica, que tem de certa forma, é, uma tradição, e o libertar, esse libertar nas fases preliminares, veio muito bem. É, é, essa foi a vantagem do Grêmio né, viajar em espaços curtos aqui né. É tudo pertinho. É, não tem que nada como o Flamengo vai pra Oruro né. Mais longe de Santiago. Então, exatamente, então é tudo coladinho ali no sul do país, não tem muita dificuldade. É, essa que é a vantagem. Mas é evidente que, se você pensar nos adversários, a tradição do futebol sul-americano da Libertadores, como o Renato falou, ela tem um peso muito grande. Mas não dá pra desbancar qualquer tipo de pensamento negativo no tropeço do Grêmio. Eu não vejo assim, acho que o Grêmio vai embora com muita facilidade. Ganhar tudo, 18 pontos, eu acho que é exagero dizer, mas classifica com o pé nas costas, não tem a menor dúvida disso. Vamos ver o grupo do Internacional então? Então, vamos ver o grupo do Internacional então? E aí E aí E aí E aí E aí